E aí, pessoas jogadoras e jogadores de todos os cantos do Brasil! Eu sou Edu Reis e você está assistindo o canal Três Edu. Se você está chegando a esse vídeo de paraquedas, nunca ouviu falar do nosso canal, dá uma olhadinha, te inscreve e te convido também para clicar no sininho para não perder nenhum conteúdo, que a gente tem conteúdo aqui toda semana. Somos Três Edus apaixonados por jogos de tabuleiro e a gente tem um pouco mais do que só um nome em comum. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre esse jogo aqui. Everdell, um dos melhores jogos lançados aqui do Brasil. Quem trouxe foi a Galápagos, certo? O meu ainda tem o símbolo antigo, né? E, além do jogo base, como todos vocês já devem saber, a Galápagos trouxe também três das expansões dele. E eu quero elencar aqui com vocês, já que as expansões têm um preço relativamente salgado, eu quero elencar com vocês qual é a melhor expansão, segundo a minha opinião, para você começar a adquirir. E você vai adquirir uma depois da outra, certo? Então, bora para o vídeo. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. A primeira expansão que eu acho que é interessante adquirir é Belfare. Belfare, além de elevar o jogo para até seis jogadores, Belfare também tem uma questão de que deixa o jogo melhor. Não mexe muito nas mecânicas, ela não diferencia muito na relação de componentes, mas ela traz melhorias para as mecânicas base do jogo. A principal mudança de mecânica, só para não dizer que é só melhorias, é a questão do mercado, onde você pode trocar alguns recursos por outros, que dá também um dinamismo melhor para os recursos que você tem. Mas, para mim, a melhor das adaptações, das melhorias feitas pelo Belfare, por essa expansão, é a questão de que você tem objetivos muito mais plausíveis de serem feitos. Antes você tinha que ter um personagem específico, um local específico. Aqui não, aqui você tem objetivos mais palpáveis e mais competitivos. A segunda expansão que eu acho que você deve adquirir é a Pearl Brook. Ela adiciona um novo local no mapa, ela adiciona aqui um espaço na lateral do mapa central com novas localidades, ou seja, você vai desbravar novos espaços de ações, certo? Ela vai abrir ali o tabuleiro do lago, e aí a gente vai conseguir pegar pérolas, a gente vai ter objetivos diferentes, aqueles objetivos que a gente tinha lá, como é que é o nome daqueles objetivos? Eles são umas pecinhas, sabe? Para quem tem mais produções, quem tem mais viajantes, enfim, eles modificam e agora você vai ter que construir monumentos em vez de pegar aqueles objetivos lá, certo? Então, modifica também um pouco a questão de pontuação de final de jogo, porque é uma corridinha para a gente tentar construir esses monumentos. E esses monumentos precisam de uma coisa que essa expansão traz, que é um novo recurso, a pérola. As pérolas são difíceis de conseguir, e elas ajudam bastante a utilizar as novas cartas que tem no jogo, certo? A gente tem ali também os adereços, os adornos, eu não vou lembrar exatamente como é que é o nome, mas acho que adereço, adorno ou enfeite, é um desses três, eu chuto um desses três. E eles também te dão novas possibilidades de mecanismos, de habilidades de pontuação de final de jogo, certo? Essa aqui é uma expansão que ela não adiciona tanta coisa mecanicamente, mas, cara, ela deixa o jogo muito mais bonito, muito mais fluido, certo? Ela não muda muito a cara do jogo, que não tem muito o que mudar, é Verdell mesmo, né? E ela adiciona também a questão do embaixador Han, o único personagem que você pode utilizar nas alocações do lago, aí tem, sabe aquele espaço da patinha, pra você colocar o seu mipo, o seu trabalhador, tem um espaço exclusivo que é uma patinha de Han, que só pode entrar nesses espaços o embaixador Han, então vai ter alguma dinâmica um pouco diferente. O embaixador também pode ser utilizado como um novo trabalhador, né? Nos espaços comuns de ação também. E a terceira expansão que você deve adquirir do Everdell é a Spirecrest. Pra mim, ela foi a que mais chamou os olhos, mais chamou atenção aos olhos, né? Porque ela traz os animais maiores, aqui, ó. Ela traz as montarias que a gente pode utilizar também, potencializando um dos nossos trabalhadores, certo? Eu não achei as habilidades das montarias tão, tão diferentes assim. Mas a ideia da jornada que você vai fazendo com o seu coelhinho viajante, e coletando peças de viagem, de jornada, pra te pontuar no final do jogo, traz a mecânica mais diferente de todas, certo? Então essa aqui, Spirecrest, é a expansão mais complexa, na minha opinião, porque ela modifica bastante o jogo em si. A cada estação que tu vai virando, você vai pegando uma pecinha nova, você vai podendo adquirir umas cartas dessas maiores, que vão te dar novas habilidades, vão te dar novas mecânicas, às vezes vão te dar um trabalhador grande, né? Uma montaria pra te colocar, e faz muita diferença, certo? Esse aqui é o que mais eu acho que modifica o jogo da sua forma base, certo? Ele traz componentes bem diferenciados, mas, na nossa lista de prioridades, Spirecrest fica em terceiro lugar. Muito bem, pessoas, esse foi o nosso review rápido, nossa análise rápida de qual é a prioridade de compra das expansões de Everdell. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de comentar aqui embaixo qual que é a sua expansão favorita, qual que acha que te agrada mais aos olhos, qual que tu acha que vai funcionar melhor na tua mesa, e obrigado por ter assistido até aqui, não se esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever se não for inscrito, e o nosso muito obrigado pra aqueles que já nos acompanham durante todos esses quatro anos de canal. Aquele abraço dos edus, e até o próximo vídeo. E pra você que quer deixar o seu Everdell ainda mais legal, mais bonitinho, a gente fez também os adesivos pra você colocar nos seus meeples, a venda exclusiva lá na Bravo Jogos. E até o próximo vídeo,